MÚSICA MÚSICA E tal Individual No. MÚSICA MÚSICA Diferent MÚSICA VOLA MÚSICA É só a situação né? Vamo lá, não dava pra apurar Eu vinha pra ir, Gabriel tava parando lá Ele já pensou que era outra vez Eu vim que era certo Tá deitado ou não? Tava deitado Tava dormindo